Já morri a morte certa Já bati à porta incerta Viajei de caixa abertador Pecado fundido, queimado Já desci lá embaixo ao fundo Já falei com outro mundo e então Já passei o lingolimbo Já subi ao purgador e vou Zangado Bem-vindo Ao passado Pecado Arrependido Queimado Música Zangado Bem-vindo 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 Filiante Desculpa estar a cruzar-te com isto Não faz mal Deixe Eu agora também já não posso falar mais Ok Depois falamos melhor, está bem? Está bem, está bem Um beijo Tchau, beijinho Tchau, beijinho Tchau, beijinho Tchau, beijinho Tchau, beijinho Tchau, beijinho Tchau, beijinho